eu tenho uma vida que sempre foi pautada em fazer o bem para o próximo e eu tenho uma vontade muito grande de servir as pessoas porque eu entendo que é uma forma da gente chegar até deus e todas as vezes que eu estive lá quando criei a secretaria de agricultura fui o primeiro secretário pela segunda vez e agora eu tenho as melhores das boas intenções chego mais cedo que o horário normal da prefeitura às vezes sai muito mais tarde reuniões na zona rural a zona rural sempre à noite e a gente tem a satisfação alegria de estar presente sempre que podemos e de transferir sempre aquilo que nós entendemos seja o benefício das pessoas e eu tive algum problema agora recentemente eu sei que a secretaria tinha uma dotação orçamentária muito complicada tinha vinculado a ela a patrulha rural ou seja a infraestrutura rural e aí nós não tínhamos esse ano recursos capaz de fazer nada mas aqueles recursos que eram destinados à secretaria no meu entendimento tem que voltar a ser da secretaria por exemplo um trator que o Silas brasileiro doou para a secretaria de agricultura através do ministério da agricultura numa emenda parlamentar quando secreta quando deputado e aquela amenda estava no governo passado aí e foi liberado esse ano e adquirido um trator e eu fiz por escrito um pedido que esse trator fosse para a secretaria de agricultura uma vez que foi empenhado junto aos conselhos comunitários todos é e também o presidente do CMDRS o prefeito da gestão passado o secretário de agricultura da gestão passado o mecânico da secretaria de agricultura que esse trator iria para a secretaria de agricultura servir a família rural e os pequenos produtores rurais e o Jorge irmão do prefeito secretário de obras queria o trator na secretaria de obras e eu disse para ele que isso era desvio de função que nós não poderíamos acontecer fiz por escrito para o chefe de convênio que era o Luiz Eduardo que é o Luiz Eduardo Salomão e e o prefeito também por escrito e aí na última terça segunda-feira perdão nós fizemos uma reunião em Brejo de Silvano para entregar o trator fizemos um termo de incomodado do repasse dele onde iríamos pegar o que está lá que é um trator de 75 CV e levar um de 105 para eles para atender Brejo de Silvano Coelhos e Mata de Silvano isso já era uma combina antiga com presença de muitos vereadores o prefeito iria estar presente tanto que foi era a quarta passou para a quinta passou para a sexta passou para a segunda e ele iria estar presente infelizmente eles mandaram o trator que o elton prato doou para o tiago mal agora que é um trator tal qual a comunidade já tem aí eles não quiseram pedir que o trator retornasse e isso criou um clima um clima ruim comigo e a administração em si como um todo nada pessoal contra o prefeito da Europa pelo contrário é porque o lema do governo ou é união e trabalho e eu entendia que eu já não estava participando daquela união uma vez que eu estava em divergência com o secretário de obras que é irmão dele e também por não estar recebendo o benefício que é da secretaria de agricultura estava sendo desviado de função foi esse motivo que eu deixei a secretaria de agricultura é essa decisão sua ela é definitiva ou não porque pelo que a gente sabe o prefeito quer chamar você para conversar para ver se acerta sua permanência o que que você tem a dizer sobre isso ele não conversou comigo pessoalmente me chamou na quarta nas nove horas na terça-feira e eu fui por uma pessoa que amiga dele eu fui para a secretaria para falar com ele ele foi para ser a salida nós não falamos se ele quiser falar comigo será um prazer agora é uma decisão sanarelo que não tem mais reversão em função do clima que criou certo que tira a expectativa do governo que é união e trabalho então é melhor que seja colocado alguém na secretaria e eu vou te adiantar vai ser alguém ligado ao Jorge se não for não tem andamento a secretaria está atrelada à secretaria de obra por questão de querer de querer não precisa ser de jeito nenhum mas é as patroa os tratores de ser os operadores fazedor de imposto todos pertencem à secretaria de agricultura e fica lá na secretaria de obra e eu não tenho nenhuma rescavadeira que está sobre a mim o meu comando o comando de quem esteja lá você vai ver quem vai ser convidado alguém que tenha ligação com Jorge e que tenha mais ainda as determinações e cumprir as ordens do Jorge do Jorge